Arqueiro, vanguarda, combatente ou cavaleiro? Eu quero o vanguarda que tem machadão. Let's go! Vamos nessa, mano! Esse game aqui, galera, é tipo um Battlefield, só que medieval. Comprei aqui, vou testar agora. Bora. Calma aí, deixa eu ver aqui, tipo de cabeça. Tá com os olhos vermelhos, Edmilson? Olha lá, ó, ó. Tem uns rostos aqui, ó. Escudeiro, falcoeiro, fazendeiro. Cor da pele, coloca branco, sou branco. Olha a cara, ó. Vi um bicho. Mas, galera, eu te contar, hein? Só gente bonita aqui. Olha isso aqui, parece um orc. Só a galera linda aqui, ó. Olha, só os bichos. Olha, esse aí parece eu, a cara inchada. Olha lá, olha lá. Olha, esse aí tá parecido, hein? Nada a ver, irmão. Mano! Esse aqui parece um grilo. Eu vou com isso aqui mesmo, ó. Capacete. Ó, só tem dois por enquanto, hein? Sem capacete. Nossa senhora, sem capacete vai dar um susto no time. Põe o capacete aí, esconde isso aí. Machado de batalha. Olha lá, ó. Bicho grosso, bicho grosso. Mano, vou arrancar coco aqui, você vai ver. Nossa! Olha isso aqui pra cortar a garganta. Delícia. Olha esse cabelinho aqui. Cabelinho pai de família. Cabelo militar, raspado. E ó, esse aqui é o meu. Olha lá, é esse aí. Que? Tem que comprar, mano? Ó, não tem um ponto não, galera. Os caras cobrando pra usar meu cabelo, mano. Orra. Capacete. Vamos aqui, ó. 64 jogadores. Vamos ver aí. Mas cadê os caras pra nos furar? Aqui, 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 ó. Uou, ó, sussa. Nossa, já lascaram de pau no cara. Vem, 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 vem. Ó, me deu uma varada. Ó o grito, ó. Vai. Morra. Que, que? Mano, peguei um. Defende, defende. Ó. Nossa. Sacador pela cabeça. Pera, pera, pera. Ó, maluco, toma. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Praza, defende. Vai, 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 vai. Nossa, olha isso, olha isso, mano. Muita baguncinha. Caraca, muito louco. Aqui, 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 ó. Pega, pega, pega. Que? Pera aí, pô. Aqui, ó. Nossa. Pera, maluco. Pera, vai, maluco. Nossa, nossa. Aqui, ó. Ah, me espetaram por trás. Dauro o jogo, hein. Porra, mano, sua facadona. Ó, defende. Sabe daqui. Aê, mano. O cara daqui pegou. Os caras tentaram me matar. Olha lá, olha lá, caramba, mano. Nossa. Esse cara aqui, ó. Vem, cara, vem, cara. Pera aí. Vem, cara, vem, cara. Aê, tombamos, tombamos. Pega esse. Boqueia. Dá nele. Oh. Eita, porra. Pega. Olha lá, galera. Pou quebrando. Tô chegando lá, hein. Vai. Oh. Lixário. Caiu. Avança, 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 avança. Esse aqui, esse aqui, ó. Não segura, então. Droga. Pera aí, tô sem machado. Volta. Nossa. Acabou, ganhamos. Vem. Filha da mãe. Oh, sem braço, sem braço. Vou pegar esse cara aqui, ó. Cavaleirão, ó. Vai, maluco, sai. Toma, danado. Caramba, mano. É impressionante. Vai. Nossa, épico, mano. Pega ele, pega ele, pega ele. Vai. Toma na jaca. Bora. Pera, pera, pera. É a bomba da Sinop. Vai. Mano. Segura, otário. Toma. Acertei. Os caras estão invadindo, mano. Caraca, muito louco de jogo. Curti, hein. Só facadona no bucho. Sai, maluco. Socorro. Mano, socorro. Nossa, pô. Eu contra cinco não dá, né, pô. Não vai dar. Chama o bombeiro lá. Nossa senhora. Pegou na cara. Calma, calma, calma. Mano, mano, mano. Gritando como um macho. Nossa, mano. Você é louco? Olha isso aqui, ó. Eita. Mano, tá difícil segurar. Lá, 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 lá. Ô, maluco. Nossa. Aí, ó. Na orelha. Ó, ó. Aí, galera, que bonito. Como? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí. Arma, arma, arma. Isso, me dá uma arma aí. Peguei uma arma do corpo ali. Vamos, galera. Toma. Vai. Opa, aí, galera. Atrás, atrás. Que salucão. Droga. Mano. Caiu. Ó lá, lá, lá. Cortei a chaca, mano. Aí, aí, aí. Aqui, ó. Vai, maluco. Defendi. Pega ele. Chegou o vale. Socorro. Aqui, 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 ó. Errei. Pera. Pera. Tá me tirando. Vem. 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 Vá, moleque. Aí, ó. Eita, mano. Ó uma flecha em mim aí, no meu bucho. Chegaram no meio do castelo aqui, já. Vamos parar eles agora. Pega esse aí. Aí, aí, ó. Tá me vou matar. Ó. Socorro. Já era. Pega esse, pega esse. Isso aí já era, mano. Aqui, ó. Nossa, ó lá. Cabeça quicando. Sim que eu gosto. Vem. Vem, 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 vem. Eita, mano. Bonito, bonito, hein. Bonito. Vai. Espetou ele. Dá nele. Isso. Vai, maluco. Aí, maluco. Vem. Você vai ver. Ah, mano. Isso, tá acabando. 20 segundos. Morra. Vai. Beleza. Aqui, ó. É, bonito, bonito, bonito. Vamos. Vai na cara, não? Asseja não, asseja não. Entendeu, velho? Vemo ainda. Uhul. Nossa, nossa. O cara com a flecha no cabelo, mano. Vamos. Olha lá, moleque. Bora. Vamos. Hoje a chinela vai cantar. Vem, cara, o machadão que ele come. Bora. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O YouTube adora. Mentira. Droga. Vai lá. Peguei. Segura, tá? Ah, pera. Calma. Atrás. Opa, a cabeça forra. Pode deixar de ser safado. Caramba, mano. Vem. Segura, então. É? Ó, perdemos, acabou. Não entendi. Olha que louco, mano. Calma, 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 calma. Vou chegar ali assim, ó. Acertou. Acertou. Morreu. Caiu, beleza. Cheguei. Pô, cabrudo. Nossa. Aqui tem tanta violência, rapaz. Toma, mano, mano. Caramba, o que é isso? É pra matar a gente. Corta ele. Corta ele. Aê, aê, aê. Vixe, dá uma olhada. Aí eu vou entrar lá. Vou entrar lá no quebra-paula. Daqui a pouco cai morto aqui. Aqui, ó. Toma na cara. Aqui, ó. Chegou. Nossa, que bonito, mano. Vai, 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 vai. Invasão. Bora. Bora, bora, bora. Olha que louco, galera. Se liga. Aqui, galera, ó. Ó. Perdeu o braço. Perdeu o braço, mano. Corta ele, corta ele. Nossa, nossa. Aqui, 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 ó. Aqui, galera, ó. Aqui, galera, ó. É que pode, mano. Vamos. Vem. Nossa, caiu bonito, caiu bonito. Vai. Matou. Segura, vacilão. Gostoso. É nóis. Aê, galera, aê, galera. Vai. Nossa, cheguei dando delícia, mano. Vai. Bora, mano. Bora, mano. Vai, parceiro. Vai. Eita, lá, sem braço. Vagabundo. Avança. Aê, tá aqui, ó. Nossa, rapaz. O quê? Socorro. Aê, me salvaram, me salvaram. Tem três, socorro. Eu não consigo. Tem três aqui, mano. Ah, ó. Três não dá como não, né, pô? É. Opa! Cabecinha caiu. Aí, acabou, galera. Perdemos. Porra, mas foi da hora, hein? Bom, galera, a Vanessa aí trouxe o game aqui de espadada, facadona e machadada. Muito louco. Negócio online, tipo um Battlefield de medieval, mano. Porra! É cabeça voando, é braço. É a Vanessa aí, galera. Até outro dia. Falou! Tchau, tchau.